O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, com previsão de salário mínimo de R$ 1.294,00 e o valor estimado representa um aumento de 6,7% e ainda precisa de uma lei específica para ser definido. A proposta segue agora para a sanção do Presidente da República.